O que é o personagem do banheiro? Tá certo Esse jogo ele só começa com o personagem no banheiro Ok Você veio para a cidade de Zjorni Colonia como objetivo encontrar seu amigo Bartek e trazê-lo de volta a casa a procura levou a esse lugar a casa Janowski procure pistas que façam você poder encontrar que apontam ao túnel do mapa subterrâneo ao mapa do túnel subterrâneo se isso for verdade você vai conseguir encontrar a próxima parada Pre-Wary o último o último lugar onde tem algo sobre Bartek apenas uma das poucas pessoas da cidade está esperando no negócio de telefone e está te dando auxílios de longe o nome dela é Anitta e você está preso e vocês estão presos nessa loucura de situação queira você ou não ela certamente não quer lembre-se sendo que você ficar preso você pode olhar o mapa olhar seu inventário e ver as notas inspecione seus arredores procure por pistas e use qualquer dica que você conseguir a a a a trindade sabe que você irá precisar esse lugar não está aqui para te ajudar nem vai te acertar nem vai aceitar sua ajuda está muito tarde para isso apenas brincando o código do cadeado é 2137 por favor enquanto esses eventos estão acontecendo essa demo todos esses eventos que estão acontecendo essa demo é considerada canônica e essa gameplay ah por mais que os eventos dessa demo sejam canônicos essa gameplay não estará disponível no jogo atual então é uma gameplay exclusiva para demo e ela não vai estar no jogo interessante sonca ok tem uma caixa de plástico montada na parede presa na parede um negocinho elétrico não pode abrir a porta espera um pouco deixa eu só ver o jogo ele tem português uh ele tem português uh rapaz a durma combinação de ervas com propriedade curativa cartão de telefone uma pequena peça de plástico ainda restam algumas unidades necessárias para utilizar a cabine eletrônica e o ficheiro tem a carta que eu acabei de ler eu vou eu vou deixar aqui um pouco em português sofri à toa né tá agenda do Bartek uma agenda com rabiscos dos seus planos para a semana passada 23 a 29 de novembro de 1992 turno da noite perguntar a Witek sobre Barziski 6 horas casa do Janowski perguntar sobre a planta do túnel e a guerra poderá ser um bom exclusivo turno da noite PKP uau finalmente vou vazar vou vazar deste pardieiro jantar em casa Stasiak peraí será que tem português de Portugal português Brasil cara tá agora sim porque ainda no português é errado um grande cadeado enferrujado mandando a porta fechada a chave está quebrada uma chave quebrada está presa dentro dela não há como tirá-lo 2 1 3 7 uhum um telefone de entrada montado na parede não posso partir sem esses projetos ok 2 1 3 7 linda uuuuh uff uff é pouco essas coisas crescem quando não tem luz isso tá ali é a saída da casa então não posso vir pra cá claro um pequeno abajur é... com cobertura está faltando a lâmpada o que você vai fazer? apertar o interruptor uma lâmpada ainda necessária para que funcione uhum olha o brinquedinho mexe cara olha que foda trancada pelo outro lado um alegre cantarolar feminino pode ser ouvido da sala vindo da sala chorando e ofegante olá olá oi 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 E aí, por favor, me diga. Preciso de sua ajuda. Você... Você é o senhor Bartê? O que? O senhor... O senhor Bartê? O senhor, o senhor Bartê? O senhor que estava com notificação e perguntou sobre algumas coisas? Sim, eu sou eu. O senhor Bartê. Eu sou eu, Maciê. Maciê. Maciê, por que é tão cimno? Não sei, é verdade. Essa senhora, a senhora, está na escuridão elétrica. Próximo. Não tem eletricidade, eu vou retirar a lâmpada. Aqui não dá pra vir. Parece que então a mulher que está cantarolando desligou a luz. É tipo isso? São diversos imãs de geladeira com vários nomes da cidade. Zacopane, Sopote, Varsóvia, Cracóvia. Panela cheia de legumes. Pratos com sombras velhas. Pratos com sombras velhas. Sobras velhas. Opa, movimentação de um móvel aqui. Tem uma passagem secreta, imagino eu. Estou tocando telefone, vou lá atender. É aqui no telefone. Não. O que é isso? O que é que alguém precisava de um jogo? Se encaixa. Ah, agora podemos subir para o próximo andar. Não haja eletricidade, tá. Uma faca cega. Você vai ficar com isso? Sim. Não vou pegar coisa... Não vou... Coisa com Z. Não vou pegar coisa do quarto do vovô e da vovó. Ainda mais quando eles trancam a porta. Ok. Tipo, então não pega, né? Você é como o senhor Bartek? Diga-me que eu sou muito bom para o meu. É justamente por isso, senhora, que eu não encontrei para o bairro branco. Ah, entendo. Você se divertiu com os caras e os segredos? Não, não é realmente. Diga-me que eu tenho que saber, onde eles estão. Ok. Eu me perguntei, como a senhora vai vir com a bairro branco. Depois pensei, que ela também pode se preocupar com a cemidade. Todos se preocupam. Eu fui para a escração e começei a virar corpos. E então eu ouviu o caixão. O que o caixão? Não posso te dizer, foi muito perigoso. Eu paniquei. Eu só lembro que eu fui para o salão e me escorriu sob o canapão. Eu tento me escorriu sob o canapão no salão e fazer uma peça com a bairro branco. Tá, então é debaixo do sofá que a gente tem que ir, né? Na sala. Só ver antes aqui o que tem para cá. Ah, aqui é a outra lâmpada. Movimentação de um móvel. Cara, essa criança está estranha, hein, mano? Ela está nos dois lugares ao mesmo tempo. Eu sei que é gameplay, mas sei lá. Achei meio suspeito isso daqui. Não, aqui não é a sala. Olha, se eu aperto shift ele anda normal, ó. Fodinho. Ué, tipo, eu pensei que ele ia tentar empurrar o sofá, né? Não? Dá para ligar a TV? Poltrona suja. Opa. Tá, então a gente desbloqueou a mecânica de empurrar móvel. É tipo isso? Como que eu empurro o móvel? Não sei. Ih, derrubei o quadro. Sou vândalo. Caligrafia trêmula. Chuva, pati forte na janela. O que é que eu não sei empurrar o móvel? Eu não sei o que tem que fazer, não. É. Esse negócio de puzzle não é a minha... Não é meu forte, eu acho. Ah, eu posso andar para cá. Porta está trancada. Ok. Movimentação de um móvel. Tudo é pela movimentação de um móvel. Mas cadê os móvel? Ah... Entendi. É só andar. É só andar que ele empurra. Olha que ele não empurra, não. Tem alguma coisa que ele consegue empurrar aqui? Não, não empurra nada. É. Não vou mentir. Tipo, se eu tirar a lâmpada aqui... Adianta de alguma coisa? Não, não adianta, porque aí... Tipo, não adianta. Precisaria da lâmpada. Uma lâmpada é necessária. Tipo, algo que tudo indica é na sala. Sabe? Essa é a parada que eu estou sentindo. É na sala. O mapa está falando que tem coisa no vestíbulo. Sala de estar. É aqui a sala. Tipo, ele falou que se escondeu embaixo do sofá, cara. Mas, tipo, não está dando opção para eu ir debaixo do sofá. Ela falou que eu tenho que empurrar. Beleza? Faz sentido empurrar. Mas, ao mesmo tempo, o que é isso aqui mesmo? Ah, a porta está presa... Ah, usei a faca para abrir a porta de fusíveis. Olha lá. Aí, eu coloquei agora em outro lugar que vai estar acesa. Beleza? É isso? Onde que eu acendi? Ah, acendi a cozinha. Tá. Acendi a cozinha. Aqui eu posso empurrar. Beleza. Aqui eu posso acender também. Gegizada. Aqui é para ver que está para empurrar. Beleza. Pô, que jogo bonitinho, hein? Uma mão carbonizada e uma pilha de cinzas. Fiz minha última penitência de acordo com o que nosso bom reitor disse. Eu e meu marido já temos os resultados. A data está marcada para agosto. Desde minha última confissão, cometi os seguintes pecados. Discuti com a minha mãe e duvidei de minha fé diante da doença de meu pai. Me arrependo profundamente de todos os meus pecados. Pois tenho medo de não poder participar da missa de penitência. Quero fazer a penitência para purificar minha alma. Para a minha próxima penitência, faria o que foi falado no sermão. Vou remover a raiz do mal do meu corpo. Acho que era só isso. Tela da TV está quebrada e a gente pode virar e ver a tela quebrada. Isso é legal. Vai embora, bajur. A porta está trancada. Cutelo gravado. Umas manchas. O molequinho falou que tinha se escondido embaixo do sofá. Isso não significa que tem alguma coisa para a gente pegar embaixo do sofá. Não? Eu estou louco. Ah, tem mesmo. Você encontrou um fusível. Vai ficar com isso? Ah, a gente não conseguiria avançar sem isso. Na real. Agora a gente vai tirar desses daqui e vai colocar aqui. Isso. E agora o andar de cima vai ter energia também. Ou não? Não. Onde eu acendi então? O banheiro? Ah é, esse banheiro aqui estava apagado, né? Uma lâmpada é necessária? Espera aí, eu vou pegar essa lâmpada aqui. Pegarei essa lâmpada, colocarei aqui e... Vamos dar uma explorada aqui. Talvez não haja eletricidade. Calma então, meu amigo. Essa câmera é meio difícil de se acostumar. Eu não sei se, tipo, a fita azul rasgada simboliza que não está funcionando. Está com mau contato, por exemplo. Um odor de mofo vem da máquina de lavar. A roupa deslumida dentro. Essa pista inoperante. Totalmente entupida por gosma. Um abajur que eu acendi. Encontra um regador. Vai ficar com isso? Sim. Pode ser regador, mano. Pode carregar cerca de 5 litros de água. É muito útil não, né? Não. Que isso? Ah. Pô, verdade. Obrigado, viu? Ah, a cozinha Teve algo da cozinha que eu não peguei Ela tá vermelha Da cozinha não Isso da cozinha não Não, é da cozinha aqui O quê? Hum, tá Então o quarto do vovô e da vovó Tem lâmpada pra pegar Ó, a gente não pegou algum item daqui Tá vendo que tá vermelho o mapa A pia está inoperante Totalmente entupido Legumes com maionese Uma chave com etiqueta Vai ficar com isso? Sim Nada desse lixo é útil O que é isso, cara? Agora vimos tudo Essa daqui eu imagino que seja a chave do... Quarto Tá Tá, 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 tá Agora é GG Agora peguei Peguei a malícia Ah, mostra ali De onde é cada coisa, né Eu vou sender essa daqui A lâmpada vai ficar aqui Essa daqui é pra sender aqui Ah, tá Tá inoperável por causa da gosma Entende Desfrancaremos essa porta aqui Que já tava embutida Uma unidade de parede feita de placa laminada Quebrada e consertada várias vezes Uma garrafa de vodka quase vazia Parece ter sido colocada aqui intencionalmente Escondida, talvez Uh, tem outro interruptor Cadê a garrafa de vodka? Ah, tá ali no canto Tá certo Ele ainda tá aqui? Um caderno rasgado com a etiqueta Diário de Kasia A escrita de cada página está coberta por rapiscos de X de cera Parece que é uma foto recortada Com o Grasgorgs O Sean Strong Foi colocado na capa Conheço Tá trancado aqui Tem muito o que fazer, não? Pilha de imóveis bizarros Hum, tá É foda Eu não consigo pegar nada aqui Acho que no momento não tem nada pra fazer ali, não Parece que tá trancada Um anel antigo Ficar com isso? Sim Um anel de bronze revestido de verde Há insígnias rúnicas Escritas em seu topo Hum Pra que que serve esse anel, cara? Ah, eu posso tirar essa lâmpada Retirar a lâmpada Sim E aí 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 Colocar a lâmpada Tá sem eletricidade aqui, tá O quarto dos avós eu fiz tudo O negócio mesmo é trocar aqui E aí Agora vai dar certo Agora vai dar certo Cara, é muito legalzinho poder mudar É porque eu não tenho costume Mas é tipo É muito mais prático de fazer as coisas É tipo RPG do céu Caraca, atirei sem querer Caraca, atirei sem querer Finalmente esse quarto pode ser explorado Eu não aguentava mais Isso daqui é sangue Isso daqui é sangue, cara É um pequeno cadáver desfigurado no guarda-roupas Está picado demais É a criança Oh Meu Deus É a criança Certeza que é a criança, mano Ela está morta Desde o começo Essa doida Jesus Maria Tomuś Você me assustou Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais No reino Protegendo o ouro Do império Do reno A jarra em sua mão esquerda está fechada É um pequeno pedaço de papel na outra Oh Donzela do império Dama do reno Que um jarro da água sagrada Venha carregar Deixa eu oferecer o anel de doivado Entendi Colocaram o anel O anel se lisa suavemente no dedo da mulher Um tintilar fraco de metal é ouvido De dentro da estátua Agora tem a água, né? Gavetas contendo toalha de mesa Aparentemente essa mulher conhece o protagonista, mano Porta agora está destrancada, tá? Onde que tem água? Não, mas alguns trabalham Não escutam o banho? Não escutam o banho? Banho, 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 banho Tá Não estou escutando Ali não tem nenhuma pia Aqui tem pia Aqui tem pia Essa pia também não está funcionando, né? Ou tá? Deixa eu ver Aquela porta não abre, não Totalmente entupida Por gosma Ih, amanhã sumiu Clop, clop, clop O pior é que eu não estou escutando nada não, viu O molequinho falou que é só escutar o clop, clop, clop Eu não estou escutando nenhum clop, clop, clop não, meu parceiro Aqui não tem nenhuma torneira Então não tem como ser aqui Aqui também não tem nenhuma torneira O escritório O corredor está falando O vovô tem uma armona Do szkole, to widziałem, jak się nią bawi w gabinecie Patrzałem tylko przez dziurkę od klucza, to i nie wszystko widziałem A выше, jaka... Hmm... Calma lá, gente Estou escutando sim Tem alguma goteira, eu acho Não, é lá em cima Então Eu acho que é lá em cima Então que tem um Ah, tem essa porta que eu não vi, né Ela está travada, parece Mas realmente, eu estou escutando ali Tem um barulhinho de goteira mesmo Vou tentar iluminar aquela área Caraca, travo toda hora, mano É impressionante Porra Acendi o lugar errado Mano, é só olhar o mapinha Não tem erro Eu ainda erro Ah Agora que eu tenho aquela outra saída também Eu não preciso mais Ter um Esse aqui, por exemplo Por exemplo Eu posso pegar aqui E vir por aqui E aqui vai estar iluminado Eu não preciso mais Passar por aquela escada Eu não acendi aqui, não? Ela está acende assim Aí, ó Vou empurrar aqui Meu parceiro Aqui tem água Encher o regador Já vimos tudo o que tinha aqui Uma pilha de lâmpada quebrada Fusíveis elétricos esmagados Aparentemente esmigalhados Por uma ferramenta pesada Peraí, a criança quebrou Por uma ferramenta pesada? Uma força extraordinária foi usada Como que a criança usou, então? Muito suspeito essa criança, viu? Um chuveiro de alumínio Gotas de água Escoe pela mangueira Uma pequena torneira Montada na parede ainda funciona Entendi Bom, perfeito então Acho que eu não precisava ter apagado Os dois negócios Mas já que apagou Fechar água no jarro A jarra abaixa conforme Vai sendo enchida Um gemido mecânico baixinho Acompanha um leve movimento A estátua começa a tremer Quando o antigo mecanismo Coloca em movimento O velho cofre de bronze Montado na parede Nada dentro Cartucho de calibre examinar Uma escopeta Definitivamente uma escopeta Mas não posso equipar a escopeta Peguei O meu Deus Eu não vou mentir que uma arma não era bem o que eu estava querendo, viu? Tem o quarto das crianças. Eu vou ver o que tem no quarto das crianças. Deixa eu falar com o molequinho, o pivetinho. Ah... Pô, perfeito, meu parceiro. É isso aí, meu irmão. Tá, 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 tá. Eu vim aqui, ó. Eu acho que aqui deve iluminar aqui embaixo, né? Projetor antigo. Guarda-roupa cheia de roupa de verão, prontos para serem usados em alguns meses. Pira de utensílios domésticos antigos. Muito desgraçado para usar. Bom demais para jogar fora. Orgulhosamente apresentado por Sonka. Rafat Sankovski. Magnum Opus. Ah! Acabou a demo? Peraí, será que acabou a demo? Prateleira. Nossa, acaba assim do nada, né? Aí eu... Ô, criança, dá um help aí. Moça do vestido branco. É, eu vou para o quarto do pivete, então. Ver se eu encontro alguma coisa. Ah, eu precisava de lâmpada, né? Tirar a lâmpada, sim. Ele fica falando dessa mulher do vestido branco. Ela simplesmente não existe. É estranho, esse papo, ó. Não, não pode até ter que colocar aqui. Ó! Não, não pode até ter que colocar aqui. Precisa de outra lâmpada? Calma. Eu consigo, eu consigo mexer. Aí, eu fechei a porta sem querer. Que fodinha, cara. Que fofo. Dá para fechar a porta sem querer, cara. Ou querendo, né? Depende. Boa, agora a gente tem duas lâmpadas aqui. Vamos fazer o nosso percurso. Depois eu vou ficar tudo perdido. Nem lembro mais onde colocar as lâmpadas. Hum, espera um pouco. Espere um momento. Aqui, leva para lá. Então vamos precisar de mais uma lâmpada além dessas. Ó, não dá para vir aqui com essa lâmpada. Ó. Será que eu não posso tirar desse outro lado, não? Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar mandar para o outro lado. Tipo, certinho ali. É, eu vou deixar ela aqui. E eu vou tentar pegar ela do outro lado. Ver o que que rola. Ah, não. Não, não, não. Para de ser burro. Eu posso só empurrar para cá, meu parceiro. Ai, é, né? Olha como eu sou mané. Preciso da sua ajuda não, pivéstica. Eu já entendi o que eu tenho que fazer, viu? Ah, não foi ela que falou? Não foi ele. Ele fez um psss. Retirar a lâmpada. Opa. Retirar a lâmpada, sim. Agora a gente vai fazer progresso. Sou muito burro, cara. Não é possível. Colocar a lâmpada. Colocar o slide. Você vai ficar com isso? Sim, senhor. ou eu não falo nada com nada essa mulher ela é tipo faxineira do lugar? não entendi muito não ai eu buguei podemos tirar aqui podemos retirar aqui é eu vou ficar com uma das lâmpadas estão aqui mesmo? por que? ai o interfone que que foi filha eu já achei quando o cara é bom ele é bom né? acabou tchau